Nos últimos anos, o país tem registrado um crescimento exponencial no acesso aos serviços financeiros oferecidos pelos bancos tradicionais, tais como levantamentos, depósitos, transferências e pagamento de serviços. Entretanto, o acesso a este serviço tem sido o principal desafio às famílias residentes em zonas rurais. No contexto, o governo e atores do setor financeiro mantiveram esta segunda-feira em Maputo um encontro para juntos identificarem os constrangimentos e ameaças ao processo de formalização e ligação destes grupos ao sistema financeiro formal no país. Temos vários desafios. Um dos desafios é a localização onde estes grupos exercem suas atividades. Como vocês sabem, apesar de termos o programa Um Distrito, Um Banco, mas as distâncias para essas comunidades ainda acederem a pontos de acesso a serviços financeiros ainda continuam um pouco desafiantes. Então, queremos também pensar quais são as soluções tecnológicas que nós podemos recomendar para que essas instituições tenham acesso a esses serviços financeiros. Uma delas que estamos a vir a implementar neste momento é criar condições legalizando-as como entidades existentes e registrando em bancos comerciais ou instituições de moeda eletrônica. O diretor executivo do Fundo de Apoio à Reabilitação da Economia, Augusto Isabel, fez saber ainda que, para além de identificarem os constrangimentos e ameaças, pretende-se trocar experiência e conhecimento de como gerir poupanças e garantir segurança às famílias residentes em zonas rurais. Estes grupos fazem poupanças e depois efetuam crédito entre si. Mas os dinheiros das poupanças, neste momento, são guardados em malas ou em caixas de madeira. E isso tem o seu risco. Primeiro é o risco de segurança. Depois, são as questões que, eventualmente, vocês sabem muito bem. Nós temos tido problemas climatéricos, como cheias, incluindo até como secas. Este dinheiro pode-se perder. Então, o primeiro desafio é segurança. O segundo desafio é que nós queremos trazer que essas poupanças entre para o sistema financeiro, para que, dentro do sistema financeiro, estes recursos sejam utilizados para investimento. Para o secretário permanente do Ministério da Economia e Finanças, Domingos Lambo, esta iniciativa vai catapultar os serviços financeiros no país. Devem ser aprofundadas temáticas sobre o ponto de situação, sobre o mapeamento, incluindo localização geográfica, perfil, atividades econômicas dos grupos e sobre o desenvolvimento, promoção e funcionamento de boas práticas das ascas no país. Refira-se que, com este encontro, se pretende buscar alternativas ao desenvolvimento, modernização e sustentabilidade dos grupos de poupança e crédito rotativo e avaliar o impacto destes grupos na economia rural e na inclusão financeira.